Mais um vídeo Indo para Jardim Botânico É um bairro aqui do Rio de Janeiro E vamos lá E eu sei galera Que tem gente que Lógico, a maioria das pessoas gostam de uma moto barulhenta Com ronco maneiro Mas tem gente que não gosta Acha que não deveria Até teve uma polêmica por causa disso aí Mas eu Eu coloquei o meu escapamento aqui Um AK Provig E Pô cara, eu acho que me salva de muita fechada Acho não, tenho certeza É bem diferente Quando eu estou com uma moto silenciosa É cara É o tempo inteiro fechada Eu sei Quando eu pego por exemplo uma moto Todas as motos que eu peguei, novas E depois botei Logo de cara que eu peguei a moto nova Tinha aquele negócio de tomar fechada o tempo todo Aqui é o Jardim Botânico E aí Depois que eu coloquei o escapamento esportivo Na mesma hora, entendeu? Lá você não deixa de tomar fechada Mas reduz E vou te falar em Sei lá, 90% A quantidade De fechadas que você toma É muito menor Mas não tem nem graça, entendeu? Então assim Pra mim O maior benefício de um escapamento alto Realmente é o É você ser visto no trânsito, né? Eu já Ai, cacete É você primeiro ser ouvido, né? E depois ser visto Realmente Eu não acho também que Assim, minha opinião também, né? Não acho que atrapalhe a vida das pessoas A época que você passa é um segundo Se não tá Eu não tô cortando o giro no ouvido de ninguém, entendeu? O trânsito já é barulhento por si só Ônibus Buzina Então, cara É uma forma De quem tem moto Se proteger Por isso que eu indico Eu Particularmente não gosto De só no cano Por que que eu não gosto? Por causa da moto Não é por causa do barulho Por que O só no cano Assim como o corta-giro Pode prejudicar a sua moto, entendeu? É sempre bom ter um escapamento Então É mais por essa questão, entendeu? Existe uma função, o escapamento Então Por essa questão, realmente Eu Eu coloco o escapamento, entendeu? E não deixo o só no cano Senão seria até mais fácil Seria só você pegar e tirar a ponteira, né? Você que tem uma moto com uma ponteira Que todas tem Você pega e tira a ponteira A moto fica só no cano Mas aí não é um escapamento Aí é um Passa a ser um cano retorcido Não é... Não estou explicando quem tem não, entendeu? Cara, assim Estou falando assim Eu Como é que eu Eu faço assim Eu prefiro colocar Eu já tive moto só no cano A própria Rayabusa Já fiz um teste Mas por exemplo A própria Rayabusa Que eu botei só no cano Teve uma... Começou a apresentar Algum tipo de problema, entendeu? Tipo de não ligar Eu fiquei bolado algumas vezes até O barulho ficou... Porra, ficou espetacular Eu achei Eu realmente gostei Mas é... Sei lá A moto começou a ter uns comportamentos Estranhos, entendeu? Então assim Também tem que testar, né, cara? Por exemplo Você vai botar a moto só no cano Bota Aí você vai ver Se está beleza Se não está acontecendo nada Menos mal, entendeu? Lógico Tem coisa que pode acontecer a longo prazo Você não pode nem estar... Você pode não estar nem percebendo, entendeu? Mas... Se você veja de cara Que a moto apresentou algum sinal de problema Pô, não deixa, né? Tira Volta para a ponteira Mas independente de ser só no cano De ser com escapamento esportivo alto Eu acho que o barulho Não estou falando um barulho excessivo Extremamente alto Mas o mínimo de barulho alto Eu acho que é importante, entendeu? Essa é a minha opinião Sou totalmente a favor De moto com barulho Porque, pô, cara A gente realmente é muito... É... Os carros não veem a gente, entendeu? Não veem a gente É só você ver, por exemplo Olha aqueles X10 Vocês estão vendo eu ficar tomando fechada, por exemplo? Não está acontecendo, entendeu? Pode ser que eu tome, claro Mas vocês estão vendo agora Alguma... Nesse percurso que eu fiz Algum carro me fechou Não fechou, entendeu? Então... Vocês acham que é por quê? Que não fechou Entendeu? Porque está escutando o barulho da moto Então essa que é a intenção, entendeu? A intenção é... A minha, pelo menos, principal É não tomar fechada Independente disso Eu gosto do ronco alto, entendeu? Eu também gosto, entendeu? Eu me amarro, na verdade Para mim não me incomoda em nada Para algumas pessoas pode até incomodar Para mim não Então é isso aí, galera Mais vídeo do Fernando Moto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vídeo bem rápido, né? Um abraço para todo mundo Hoje eu estou dirigindo mais tranquilo Esse olho de gato aqui na pista Que é um perigo, cara Já vi gente caindo de moto por causa disso Eu nunca caí não Mas já vi gente Caindo de moto por causa de olho de gato Aqui, né, cara Botafogo Jardim Botânico São bairros que estão sempre engarrafados No Rio de Janeiro, né? Não tem muito jeito, não Muito carro Muito ônibus Muito tudo E pouco Poucas ruas aí Muito buraco Essa rua que eu estou, cara Tem concessionária de moto De tudo que é tipo Suzuki Ducati BMW Yamaha Kawasaki É perto Aqui perto também Mais para frente um pouco Honda Isso aí, galera Mais vídeos falando moto Se inscreve no canal Até o próximo vídeo, galera Fui!